Muito bom dia a todos os munícipes da cidade de Senhora dos Remédios, Minas Gerais. Em julho de 2024, a Senhora dos Remédios de Minas Gerais, uma das cidades pertencente a Minas Gerais, Senhora dos Remédios, já contava com 10.640 habitantes. Essa cidade tem alguns pontos turísticos. Pedra Menina, Gruta de Nossa Senhora Aparecida, Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, entre outros. E mais informações sobre a cidade de Nossa Senhora dos Remédios em Minas Gerais, vocês podem ter acesso a plataformas disponíveis na internet e sites oficiais do governo e do turismo da cidade e de Minas Gerais. Um forte abraço a todos os munícipes da cidade de Nossa Senhora dos Remédios, em Minas Gerais. Um forte abraço a todos. Bom dia.